Música E aí, falei molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês algumas novidades sobre o PES 2019 Porque sim, hoje esteve saindo uma nova atualização para o jogo, então fique ligado E também sobre alguns possíveis novos parceiros para o PES 2020 e também o FIFA 20 Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Só lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo e também não se esqueça de se inscrever no canal Caso você seja novo, porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola De tudo que for saindo de PES 2020 e FIFA 20 até o seu lançamento Então se inscreve no canal, ativa o sininho e esse vídeo também é o patrocínio da Nova Era Games Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acessa lá, primeiro link na descrição Música Bom pessoal, como de costume, vamos começar a quinta-feira falando sobre os novos empresários Para essa semana no MyClub Vocês estão vendo primeiramente aí o Clube Selection da equipe do Mônaco Que é uma equipe parceira da Konami E bela equipe francesa que sim tem seus principais jogadores em destaque dessa semana Temos jogadores como Fábricas, Glitch, Falcão, Jamerson, brasileiro também, grande zagueiro Golovim, Rony Lopes, entre outros com grande upgrade Então aproveite essa semana para tentar tirar algum desses craques E não parou por aí pessoal, porque teve sim uma campanha diferente, por incrível que pareça Eles não lançaram um Clube Selection repetido como fizeram das outras semanas E sim, eles lançaram um empresário escrito Os melhores gols do mês de março de 2019 Sim, vocês estão vendo aí na tela que é jogadores que fizeram os melhores gols de março na Liga Russa Então temos jogadores como Eremenko, também temos Rakitic, também temos Smolov E outros jogadores que eu também não vou me arriscar a citar o nome para não passar vergonha aqui Porque minha pronúncia russa é ridícula Mas vocês estão vendo aí na tela que pelo menos uma vez na vida a Konami teve a criatividade De criar um novo empresário que não tinha feito anteriormente Eu achei bem legal eles deixarem sim os jogadores em destaque que fizeram os melhores gols do mês na Liga Seria bem legal que eles aproveitassem sim o final de vida do PES 2019 Para lançar esse mesmo empresário para outras ligas Até aqui do Brasil, seria bem bacana se no abril ou maio eles lançassem sim o empresário De quem fez os melhores gols do mês É claro que seria bem mais acessível quando o Campeonato Brasileiro começara a rolar Mas seria bem legal se eles lançassem sim esse empresário Porque é uma coisa não tão, tipo não é uma coisa tão criativa assim Beleza que eles fizeram os melhores gols, estão sim com um bom upgrade Mas é claro que se eles forçassem sim um pouco mais a mente dava sim para tirar alguma coisa mais engenhosa Mas beleza, pelo menos tivemos algum empresário novo, então não vamos reclamar Belo empresário para essa semana no MyClub também Fora isso também tivemos o empresário National Stars, ou seja, Estrelas Nacionais Que se não me engano isso também já ocorreu, só não sei se foi com esses mesmos jogadores Porque eu me lembro se já terei noticiado para vocês que teríamos um empresário das Estrelas Nacionais Mas nesse empresário pelo menos temos craques como Tony Kroos, Dupay, também temos Henderson, Mbappé e também o Isco Depois eu vou dar uma olhada melhor de como é que está esse empresário Mas tudo bem, jogadores muito bons, craques, bolas pretas, que eu tenho certeza que muitos de vocês tentarão se tirar Só lembrando que irá ficar disponível hoje, do dia 18 até o dia 25 Ou seja, até a próxima quinta-feira vocês poderão sim rodar algum desses agentes E por último, para encerrar essa semana do MyClub, temos jogadores em destaques Como de costume, temos destaques principalmente da Champions League Temos jogadores como Salah, Griezmann, De Bruyne, Koulibaly Até o próprio Lucas, que eu acho que ele está presente aí pela bela partida que ele fez contra o Huddersfield Fazendo um incrível head-trick E também temos o ganheiro Pepe Reina É claro que não temos tantos jogadores assim da Champions League Porque senão seria o Son aí, obviamente Teria o Sterling, também teria o Messi Mas assim, jogadores eu acho que das suas ligas Eu não sei se eles realmente fizeram isso com a intenção De fazer, os jogadores da própria Champions League Porque tem alguns jogadores que jogaram bem na Champions League Outros não, tem outros que nem jogaram na Champions League Mas um grande destaque para o João Félix Que recebeu um 10 de upgrade O cara está sendo chamado de um novo Cristiano Ronaldo O cara está jogando muito na equipe do Benfica E seria bem interessante que já no PES 2020 Ele viesse sim com a sua nova face E para quem não sabe, pessoal, lembrando que hoje A Konami sim lançou uma pequena atualização De correção da DLC 5.0 Esse arquivo apenas corrigiu Alguns locotipos de uniformes que estavam errados Eu recebi muitas perguntas disso no meu Twitter E também no meu Facebook Muitas pessoas falaram Bom, Manoel, saiu uma atualização hoje, dia 18 Então fala pra nós em um vídeo O que ela conteve O que ela incluiu no jogo O que ela mudou Será que mudou muitas coisas? Não, pessoal Simplesmente mudou alguns uniformes Que não estavam bem feitos Que estavam errados Que vieram ser na DLC 5.0 E quais uniformes são esses? Vocês estão vendo aí na tela Que são os uniformes da Liga Chinesa Temos Jansu Suning Temos Guangzhou Evergrande Sangai Zip E muitas outras equipes No total de 7 equipes Receberam sim as suas atualizações E correções Em seus uniformes Seus logotipos E assim por diante É claro que eu tenho certeza Que muitos de vocês não perceberam esses erros Porque eu não recebi nenhuma mensagem Que eu me lembre De pessoas falando Que tais uniformes estavam errados Tais logotipos estavam errados Porque realmente Eu acho que não é muitas pessoas Que veem mesmo a Liga Chinesa E jogam de fato com a Liga Chinesa Mas só sei que Essa atualização que saiu hoje Pra todos nós Não se tratou nada mais Do que pra simplesmente corrigir Esses uniformes Que estavam errados anteriormente E bom pessoal Eu queria destacar uma coisa Bem interessante pra vocês Que eu percebi no dia 15 Aliás já fazem 3 dias Mas eu Achei que seria bem interessante Encaixar no vídeo de hoje Que eu tenho certeza Que a maioria de vocês Também não saibem Mas a EA Sim Está aparecendo entre a lista De partners do Benfica E seu site oficial Se vocês entrarem assim No site oficial do Benfica Vai estar lá presente O logotipo da EA Sports Então pelo que parece Repetindo o que aconteceu Nos últimos anos Porque foi isso até com a Champions League Foi isso com outras equipes também Que vocês entram no site lá Vocês entram nos parceiros E está lá simplesmente Alguma fornecedora Alguma produtora de jogo Então quem sabe Pode ter sim por trás Algum contato que ainda não foi Anunciado de parceria Que aí também Nós estávamos especulando Que teria essa parceria Com a Konami Que inclusive seu estádio Que é o estádio da Luz Estaria assim chegando No PES 2020 Agora eu realmente fiquei Um pouco em dúvida Se isso acontecerá ou não Porque se estava lá presente O logo da EA Sports Presente em seu site de partners Ou seja lá Parceiros E estava assim o logo da EA Sports É porque sim Eles têm uma parceria com o FIFA Só não sei se será Uma parceria de exclusividade É claro que essa parceria Ainda não está em vigor No FIFA 19 Talvez sim Seja uma parceria Para a próxima versão Para o FIFA 20 Então eu não sei Que esse contrato Pode ser um contrato de parceria Normal Pode ser um contrato de exclusividade Tem três níveis de parceria Que é uma parceria mais morna Pessoal que sim Não vai aplicar em nada O jogo adversário Que é o Pro Evolution Soccer Então muito possivelmente A equipe e seu estágio Também poderiam estar Aparecendo normal Ou então até uma própria parceria Mesmo de marketing Ou algo do tipo Ou até uma parceria De exclusividade E se for uma parceria De exclusividade Pode ter certeza Que assim como a Juventus Assim como o Real Madrid O FIFA também Estaria deixando O Pro Evolution Soccer Pessoal Então vamos ficar ligados nisso Eu vou pesquisar mais Assim que eu tiver mais Algumas informações Nas próximas semanas Eu vou ir atualizando vocês Do fato É claro que seria bem chato Para nós que jogamos O Pro Evolution Soccer Porque estavam muitos humores Falando que o Estádio da Luz Estaria chegando No Pro Evolution Soccer Em 2020 Então realmente Se essa parceria For concretizada Se realmente for uma parceria De exclusividade Ou qualquer outro tipo De parceria Que não dê Por exemplo Para a Konami Star Incluindo o seu estádio Licenciado dentro do jogo Vai ser uma coisa bem chata Porque o Estádio da Luz É um dos estádios mais bonitos Do mundo Na minha opinião E que agregaria demais Ter ele presente no jogo E bom pessoal Agora vamos falar Sobre uma informação Bem legal Para nós que jogamos PES Eu falei uma informação Bem negativa Que a EA Sports Muito possivelmente Furou o olho da Konami Nessa parceria Que eles muito possivelmente Poderiam ter com o Benfica Porém O diretor do site Racing Maniacos Que é um site dedicado Simplesmente Ao clube argentino Para soltar informações O clube argentino Vamos dizer que é um fã clube Por exemplo Ela afirmou sim Que a Konami fechou um acordo Com o clube Para inserção do logo PES Em seus uniformes Ou seja Assim como temos Em outras equipes Como é o caso Do próprio universitário Do Fulham Não sei se ainda tem presente No Fulham Mas eles fizeram Uma parceria parecida Com essa equipe inglesa Que sim O PES também estampará Os seus logos Nos uniformes da equipe E isso estaria válido A partir de junho desse ano Ou seja Daqui a menos de dois meses Esse contrato sim De parceria estaria em vigor E seria assim Anunciado É claro que ainda não Para o PES 2019 Porque realmente Não vai sair mais nada Para o PES 2019 Tanto que a atualização Que saiu hoje Foi para corrigir problemas Coisas que deviam ter vindo Na DLC 5.0 Que veio erradas Por exemplo Então não teremos mais nada Em relação ao PES 2019 Apenas essas campanhas Do MyClub Até o fim de vida do jogo E só começaremos A nos preparar mesmo Para receber o PES 2020 Então eu acredito sim Que essa parceria Que muito possivelmente Está sim certa Tanto que há muitos anos Isso vem sendo especulado Que o estádio do El Cilindro Estaria assim aparecendo no jogo Se eu não me engano Desde o início do PES 2018 Que isso está sendo especulado Então realmente parece sim Que essa parceria Irá para frente Entre Konami E esse grande clube argentino E sim Renderá muitos frutos Para ambas as entidades É claro que Se essa parceria For concretizada mesmo Foi confirmada É claro que o estádio do El Cilindro Deve estar chegando Quem sabe Já no lançamento Do PES 2020 Então vamos torcer Para que isso aconteça Porque seria bem bacana Recebemos sim Mais um grande estádio Presente dentro do jogo Bom pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje O vídeo de hoje Foi trazer algumas informações Sobre o PES 2019 E também sobre o PES 2020 Falei até um pouquinho Sobre o FIFA 20 também Então realmente Ficou muito bacana Muitas informações De muito impacto Aqui para nós Da franquia É claro que Temos que esperar As próximas semanas Para nós começarmos A receber as primeiras Informações confirmadas Eu sei que tem muita gente Que reclama Que eu trago muitos humores Porém pessoal Muitos meses antes Do lançamento do jogo Não sairá tantas Informações confirmadas Então eu acredito Que essa partida é E3 O que saiba A partir do próximo mês Até as primeiras Informações confirmadas Deve estar começando A ser disponibilizadas Então se inscreve no canal Para não perder nada Ativa o sininho também Não esqueça de deixar O seu like aqui no vídeo Eu vou ficando por aqui Pessoal até a próxima E falou Tchau 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 Tchau